Amém, igreja? Vamos ficar de pé com a Palavra do Senhor lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, Marcos, capítulo 7, versículo 1. Se tem alguém do seu lado aí que não tem a Palavra de Deus, né, chegue mais pertinho dele, pra você poder, né, ajudá-lo aí. Então tá lendo a Palavra, Marcos, capítulo 7, versículo 1, é o segundo livro aí dos Evangelhos, né, tem Mateus, daí já vem Marcos. Marcos, capítulo 7, versículo 1, em diante. Na minha tradução aqui fala assim, o título, ó, Jesus e a tradição dos anciões e o que contamina o homem. Podemos ler? Amém? Ora, reuniram-se Jesus e os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos por lavar? Versículo 6, respondeu-lhe Jesus, Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Agora vamos lá para o versículo 14, um pouquinho para frente. Convocando-lhe de novo à multidão, disse-lhes, Ouvir-me todos, e entendei. Nada há de fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, Assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode o contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Versículo 20, Até aí, por enquanto. Faço seus vales um minutinho só. Vamos pedir para que nós possamos entender o que o Senhor tem para a nossa vida hoje. Amém, vejo? Nós vemos aqui que o povo não entendeu. Os discípulos que estavam ali com Jesus também não entenderam. Mas eu declaro que nós vamos entender. Eu declaro que nós vamos receber e vamos fazer disso realmente um tesouro na nossa vida, nessa tarde. Em nome de Jesus. E quando acabar esse momento, nós vamos nos assentar à mesa do Senhor, sabe, com muito prazer, com muita alegria. Porque o nosso coração vai estar limpo. Amém? O nosso coração vai estar limpo. Então vamos orar. Entregue agora, na mão do Senhor, todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades. Talvez você entrou aqui bastante pesado, bastante cheio de situações aí na sua mente, no seu coração. Não deixe nada disso agora, né, interceptar a bênção, como já foi falado hoje. A bênção está aí com o seu nome, endereçada a você. Então abra o seu coração para receber. Esteja assim, eis-me aqui, Senhor. Fala comigo. Vamos orar. Pai amado, eu peço agora que tu manifeste, Senhor, nas nossas vidas. Que tu se manifeste, Senhor, nesse lugar. Em nome de Jesus, Senhor, que tu preparaste para o teu Israel, que aqui está, o teu povo. Ah, Senhor, que nada impeça, nem pensamentos, nem preocupações, nem ansiedade, nem mágoa. Ah, Senhor Jesus, nada, nenhuma acusação, nada que vem, Senhor, para o mundo espiritual, sobre a mente, nada vem impedir. Mas nós todos aqui, 100%, eu quero que recebam agora, Senhor, a tua bênção. Recebam agora a tua palavra, e que não venha de mim, Senhor, mas venha 100%, do teu coração, da tua mente, para este povo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, e se existe no nosso meio, Senhor, alguma enfermidade, algum incômodo, algo que está, Senhor, alguma dor, algo que impossibilita de alguém estar aqui, eu repreendo. Em nome de Jesus, também repreendo a divagação, em nome de Jesus, possamos estar aqui, atentos, e receber o que tu tens para nós. Em nome de Jesus, amém. Podês assentar? Ó, temos alguns lugares aqui na frente, hein. Tem um aqui, dois. Tem uma meia dúzia aqui na frente, se você está atrás de alguma coluna, e está assim, ó. Né, vem aqui para frente, tá? Vai ser muito bom, muito melhor aqui para você. Os judeus religiosos haviam criado milhares, né, vamos assim dizer, de regras, cobrindo todos os aspectos da conduta, todos os aspectos da vida. E algumas dessas regrinhas que os religiosos da época faziam, né, foi uma, era essa daqui, eles tinham que lavar as mãos, né. Lavar as mãos é uma questão de higiene, bom senso, né. Vai comer, lava a mão, não é? Assim não? É ou não é? Não, vamos comer com a mão suja que tem mais proteína. Não, isso aí é muito, né? Isso já era, amém? Então, eles tinham essa, né, e aí isso, só que isso eram as regrinhas. E essas regrinhas começaram a tomar tanta proporção que parece, estavam passando já os dez mandamentos. Os dez mandamentos estavam para trás, as regrinhas estavam na frente. Eles estavam muito preocupados com a atitude exterior de cada um, né, e não dava importância ao que tinha aqui dentro do coração de cada pessoa, né. Se a pessoa estava aparentando que estava numa boa, não importa, se estava um lixo por dentro. Está por fora, está legal, está fazendo as regrinhas, está cumprindo as leis, está tudo jóia. Isso é uma hipocrisia, não é verdade? Mas isso será que continua até hoje? Por aí? Continua, né? Ou seja, então muitas pessoas só precisam de uma aparência, né, e por dentro não importa. Pois Jesus não pensa assim. Amém? Jesus não pensa assim. E aí, né, Jesus foi atacar justamente isso. Eles pensavam que o pecado era simplesmente fazer coisas erradas. Jesus colocou essa ideia, né, por terra. E ele falou, começou a falar, o problema era o que estava dentro. É de dentro, né, é de dentro pra fora que acontecem as coisas, né. É comum escutar o que as pessoas falam assim, ó, que, olha, eu sou assim, eu faço isso, ou me tornei isso, devido ao mundo que eu vivo. Entendeu? Olha, eu me meti nesse caminho errado, porque eu nasci numa família desajustada, né, meu pai, o pai batia na minha mãe, batia nos meus irmãos, pegava uma garrafa, sentava na minha cabeça, né. E aí, eu me tornei isso, né, aí outra pessoa pode assumir alguma situação, né, na sua vida sexual e pôr a culpa em outra situação da sua vida. Pode acontecer, né, de uma situação, olha, eu nasci, porque eu nasci nesse país, se eu tivesse nascido na Noruega, eu ia ser diferente. Entendeu? E aí fica ponto assim, olha, é por conta disso, a culpa, né, aí chega no Adão, Adão, por que você fez isso? Ah, eu fiz isso porque você me deu essa mulher aí, ó, né, que ela chegou assim com a fruta aí, e aí já era, né. Ou seja, é comum nós acharmos uma justificativa para os nossos erros. É ou não é? Alguém já passou por isso em alguma fase da sua vida, ou até agora? Não é verdade? Desde criança, né? Por que você fez isso, Cezinho? É, foi ele! Entendeu? Não sabe nem por quem é, mas tá jogando a culpa, né, tá jogando a culpa. E a situação, Jesus tá falando, ó, tá aqui. Quando, quando o homem, Deus criou Adão e Eva e colocou ele lá no Jardim do Éden, e colocou, né, o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, ele podia fazer um monte de coisa, tudo, só uma coisinha que não era pra fazer. Comer daquela árvore, né, daquela árvore que tava no centro do jardim. Era só isso, né, e ele foi seduzido. Quando Satanás seduziu o homem, ele ganhou uma autoridade de colocar no coração do homem o quê? O pecado. Não é isso? É por isso que pelo pecado de um só homem, né, veio o pecado, pelo erro de um só homem, pelo sacrifício de um só homem, veio o quê? A salvação. Então, a partir daquele momento, né, nós podemos ver, nós podemos ver que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, amém? Todos. Então, uma criança, né, recém-nascida, bonitinha, parece, né, uma ovelhinha do Senhor, ela já tem pecado? Já nasceu com pecado? Será que já? Já. Já nasceu, tá lá dentro, né, já tá lá dentro. Então, o que que tem? Tem que combater, tem que ir contra essa situação, sabe? O que Jesus tava querendo é que o ser humano entenda, e que nós entendamos, que os discípulos entendessem, que o que tem que mudar são os hábitos, né, é mudar o coração. Pra uma pessoa parar de errar, parar de errar, parar de pecar, não é colocando ela dentro de uma sala fechada, né? O cara tá cheio de erro, cheio de coisa errada. Ó, vamos trancar esse cidadão aqui na sala, deixar ele um ano aqui dentro. Aí, quando... ele vai parar de pecar, vai parar de... é claro, não tem nada, não tem nem como, né? Tá lá dentro fechado. É assim que faz? Não, esse cara aqui tá fumando, eu vou pegar três máscaras de cigarro e enfiar na boca dele a seco, ele vai parar de fumar. É assim? Será que educa? Não é assim, né? Tem que mudar o quê? O coração. É lá de dentro, né? É lá de dentro. Não, é o seguinte, eu tenho um problema com pornografia, então eu não posso passar ali naquela banca de jornal, né? Então, o problema é a banca de jornal. Não, meu irmão. O problema é você, é o coração. Você pode... aí a banca de jornal vai estar lá e se o seu coração estiver limpo, você não vai estar nem aí pra banca. Amém? Amém! Ah, eu não posso ir lá na igreja porque tem um irmão, um irmão que me tira do sério. Não posso. O problema é o irmão. É ele. Hoje Jesus vai limpar o seu coração. Amém! Aí você vai ver o irmão, ó, se der pra cumprimentar, você cumprimenta, se der pra beijar, você beija. Se não der, tanto faz. O seu coração vai estar limpo. Amém? O Senhor quer isso pra nós hoje. Ele quer limpo. Vamos ler na linguagem de hoje. O versículo 21. Vamos lá. Porque de dentro do coração é que vem os maus pensamentos. Ó, parte de dentro. Vem pra cabeça, tá? Ó, sai do coração. Porque Satanás colocou lá dentro. Porque de dentro do coração é que vem os maus pensamentos que levam às coisas imorais. Os roubos, os crimes, o adultério, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho, a falta de juízo. Falta de juízo, hein? Tudo isso vem de dentro e faz as pessoas ficarem impuras. Impuras. Olha só. Não basta tentar mudar o comportamento. Não basta falar, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Fazer um livrinho aqui de regrinha. É o coração que o Senhor quer tratar hoje. Vamos lá pro Salmo 51. Salmo 51, versículo 7. Olha só o que o salmista tá pedindo pra Deus aqui. Salmo 51, 7. Lá no meio, a palavra, depois a gente vai voltar aí, né? Aí pro livro de Marcos. Salmo 51, 7. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Tá meio antiga, né? Essa é a tradução. Vamos pra uma tradução. Fiquei isopo, né? O negócio tá muito difícil aqui. Tira de mim, olha só. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Amém? Isso é uma oração. Hoje, né? O Marcelo tava falando aqui, ou já foi falado outras vezes. Muitas vezes a gente perde tantas coisas e esquece de agradecer. E muitas vezes esquece. Esquece. De falar, Senhor, tira. Tira o erro de mim. Tira o pecado de mim. Tira do meu coração. O Chalmense tava falando isso, ó. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Sabia que só ele pode fazer essa limpeza? Só ele. Não é igreja. Não é você vir aqui e eu ficar falando um monte de palavras pra você repetir. É Deus que faz isso. Eu posso ser um instrumento. Qualquer irmão pode ser um instrumento na sua vida. Mas quem tem poder pra limpar, é ele. Só ele. Só ele pode limpar. E essa limpeza não é assim pra alisar. Não é limpeza pesada. Sabe aquele fogão que tá assim, ó, com um centímetro de gordura? Você fritou 10 quilos de batata frita, 50 pastel, né? 30 bifes, um mês sem mexer no fogão. Tá nascendo o pé de feijão, assim. Sabe? O feijãozinho que ficou lá já tá nascendo. Vai com essa folhinha, assim. Pra limpar esse fogão, você vai assim... É assim? Não, meu irmão. Você tem que pegar aquele negócio assim, porque você nem suporta o cheiro, né? Salda cálcio. Pegar uma bucha, né? Deixar o negócio se concentrar lá. Depois é esfregar, pra valer. Esse pecado aqui, ó, dentro do meu coração, do seu coração, tem que ser assim. Tem que ser arrancado. É com violência, amém? É com força. Não é pra alisar, não. É com determinação. Ah, isso vai me machucar. Isso vai... Esse pecado, se não for tirado, vai te matar. Hoje nós vimos, nós falamos... O pastor Azul falou aqui agora a pouco. A palavra do Senhor não tem pra onde fugir. Amém? Ela é verdadeira. Tá aqui. E ele tá falando. Sabe? Essa situação... Não é difícil. E vamos entender que não importa o que tá acontecendo aqui. Não importa o que tá ao meu redor ou ao seu redor. Não importa quem você vê, por quem você passa, aonde você está. Se o seu coração estiver limpo, nada vai poder sobre a sua vida. É necessário pedir isso. Sabe? Não vai haver espaço. Se o seu coração estiver limpo e cheio de Deus... Não é só pra deixar limpo, não tem que encher de Deus. Porque se não, Satanás vê, né? Olha, tá limpinho esse coração. Eu vou chamar mais? Mais sete. E o negócio fica pior, né? Por isso que às vezes você vê uma pessoa ter uma libertação assim, tá bem, mas... Não enche o coração, não enche a mente, né? De tudo que tem que encher do Senhor, de repente fica pior do que antes. Salmo 119. No livro de Salmos ainda, um pouquinho pra frente. Não vamos ler o Salmo todo, hein? Pra quem não sabe, esse é o maior Salmo, né? O maior número de versículos. Tem 176 versículos, hein? Um dia a gente lê. Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras... Tem alguma tradução mais atual aí? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Tem alguma tradução? Guardo a tua palavra no meu coração para que não peca contra ti. Olha só. O que é guardar? É não... Esquecer. Perder, não esquecer, né? Guardar. Se você recebe agora um cheque assim de 100 mil reais... E aí o cheque é predatado. A pessoa que deu pra você essa benção, essa oferta, fala assim, ó... Você vai ter que guardar 40 dias esse cheque. Ah, você vai pôr na carteira, né? Vai trabalhar, vai voltar, vai deixar... Vai chegar lá na firma, vai abrir aquela portinha lá, vai deixar lá... É assim? Eu mesmo ia guardar num lugar que nem... Eu até ia esquecer onde está. Eu faço assim, né? Quando é pra guardar um negócio, eu guardo e não lembro mais onde eu guardei. Aí eu tenho que orar e rejuar pra lembrar aonde que eu guardei. Então, ou seja, guardar pra não... Pra não perder. Guardar o quê? Palavra do Senhor. O que é falado? Guardar. Guardar aqui? Não, aqui, ó. Aqui. Isso vai fazer com aquelas situações erradas? Você não vai ficar na dúvida. Será que isso é certo ou errado? Não. Tá aqui, ó. Tá guardado aqui. Isso não se discute. Isso não... Eu não vou ter discussão a respeito disso. Isso é a verdade. Guardar é ter cuidado de não deixar isso sumir. Sabe? Muitas vezes nós ouvimos, ouvimos, desde criança estamos ouvindo. E perdemos, né? Aquilo passa. Você esquece, viaja. Aí fica essa situação. Um passo pra frente, dois pra trás. Um passo pra frente, três pra trás. Sabe? O Senhor quer que nós estejamos com a palavra do Senhor aqui, ó. No nosso coração. Antes da mente aqui, ó. Com amor. Amém? Com amor. Colocando ela num lugar intocável. Olha, isso não se discute. Isso não se argumenta. Isso é a verdade do Senhor pra minha vida. Isso é um valor que nós temos que ter. Vamos lá pra Mateus 6. Mateus 6. Novo Testamento novamente. Mateus 6, 21. Capítulo 6, versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, está também o teu coração. Olha só. Vamos ler o 19 em diante, né? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas a juntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Será que os nossos valores, nossos conceitos do que é mais valoroso, do que é menos valoroso, tem que ser diferente das pessoas que não têm Jesus? Será? Ou os valores são os mesmos? Não. Será que tem que ser diferente? Amém? Tem que ser diferente. Nossos valores são diferentes. E aqui a palavra do Senhor está falando, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde está o que é mais importante, aí vai estar o teu coração. Entendeu? Amém? Onde está o que é mais valioso para você, aí vai estar o teu coração. E o nosso coração deve estar cheio do quê? Do Senhor. O que tem que ser mais valioso para mim? O que tem que ser mais valioso para você? A vontade do Senhor, Deus, uma vida com Deus. Amém? Ter descoberto essa salvação, isso não tem preço. Tem um preço de sangue. E às vezes nós, servos de Deus, colocamos, né, uma série de coisas, assim, com um valor maior. Ah, mas é porque a minha banda é o que eu mais tenho de precioso. Quem te deu a banda, meu irmão? É Deus. Então é para Ele. Né? Põe um pouquinho menos aí. Amém? Sabe? É para Ele. O objetivo é Ele. A consequência de você estar adorando a Ele, a consequência de você estar envolvido, vai fazer você fazer desse ministério que Deus te entregou, realmente, né, fazer com toda capacidade, com toda dedicação, mas é por amor a Ele. Não é pelo nome seu, pelo nome da sua banda. Amém? É por amor dEle. Sabe? Muitas vezes é o trabalho. O importante é o que tem mais valor para mim é o trabalho, o que tem mais valor para mim é a família. Tudo isso é uma bênção. Domingo passado, nós vimos que se nós colocarmos o nosso Senhor em primeiro lugar, amém? Todas as outras coisas serão o quê? Esse sentado vai vir automaticamente. Vai vir assim, uma atrás da outra, uma fileirinha, sabe? Muitas vezes os nossos valores, a gente se converteu e está aqui na igreja há um tempão, e os nossos valores ainda são os valores do passado. Vamos reavir os nossos valores? Amém? O que é mais importante aí para você? Porque o que for mais importante, o teu coração vai estar lá. Vamos fazer, o que é mais importante para nós é, Senhor, o que tu queres que eu faça? Senhor, qual o caminho? Qual o próximo passo? Senhor, eu não estou aguentando, mas se tu queres que eu beba esse cálice, seja feita a tua vontade. Amém? Ele vai te ajudar, ele vai me ajudar. E o cálice, por mais amargo que seja, você vai conseguir, e vai ser obediente. Deus quer isso para a nossa vida. Agora, Salmo 51, um pouquinho para trás de novo, voltando para o livro de Salmos. Olha o que o salmista falou. O livro de Salmos fala muito de coração. Se você for buscar quantas vezes tem a palavra coração no livro de Salmos, é uma coisa incrível. Salmo 51, versículo 10. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Será que Deus tem o poder de criar o coração? Tem, não? Sabe que tem? E o coração, será que ele vai criar, vai estar cheinho daquele monte de tranqueira que a gente leu lá? Não. Mas vai estar limpo. Sabe, muitas vezes tem pessoas que buscam a libertação de séries, uma série de situações. E a libertação não vem. Porque o coração continua o mesmo. Uma vez eu fui orar com um irmão, eu contei umas 300 vezes, né? E ele não queria, ele não conseguia por nada deixar o vício do cigarro. E aquele dia eu não tinha, veio, foi o Espírito Santo mesmo que falou pra mim e falava pra ele. Olha, eu vou orar pra você ter nojo. Pra você ter nojo desse vício. Pra isso sair, todo o prazer, todo o prazer que você tem, né? Porque ele tava assim, antes da oração ele falou, foi numa esquina e falou, ele tava assim com o bendito, assim, sabe? Quando a pessoa fica virando o cigarro assim, ó. Sabe aquele prazer? Sabe quando a pessoa faz assim com prazer? Eu vou fumar o último, pastor. Aí você, olha, é o último, é o último. Aí, eu falei, olha, você tem que perder o prazer por isso. Ou seja, vai mudar o quê? Coração, isso vai mudar aí dentro de você. Vai vir de dentro pra fora essa libertação. Você tem que querer. Amém? Tem muita gente, olha em mim, olha em mim. Olha em mim aí. Aí, a pessoa fica assim. Aí, ora aí, primeira, segunda, terceira, horta, ré. E não acontece nada. Fica orando nele, né? Vinte anos. E o coração? Igualzinho. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Amém? Vai começar a libertação aí. Assim, olha, eu nasci, eu nasci nervoso. Eu vou morrer nervoso. Você que sabe. Você quer morrer assim, ó. Eu não desejo isso pra você. Você nasceu nervoso, que você morra nos braços do Senhor. Calma. Assim, ouvindo, vinde, benditos de meu Pai. Amém? Não tem que ficar assim. Não, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, isso é coisa do diabo. Eu nasci assim. Se o Senhor pode me melhorar, o Senhor me melhora. O Senhor derrama a luz nas minhas trevas. Ai, não tenho trevas, sou convertido. Então já tá cheio de trevas, só lhe fala isso. Entendeu? Vamos admitir, amém? Senhor, eu preciso de Ti, eu vou continuar precisando de Ti. Olha, enquanto esse corpo não for transformado, eu vou continuar precisando de Ti. Quando tiver aí na glória, eu vou continuar precisando da Tua luz. Amém? Eu preciso, eu quero. Cria em mim, ó Deus. Cria. Traz à existência uma coisa que eu não sou. Eu sou assim. Tá difícil de aceitar esse coração do jeito que é, as coisas que eu quero, que eu desejo, que vem na minha mente. E tu tens poder pra criar, não tem? Tu me criasse. Então, cria hoje um coração novo. Amém? Sabe? Vai ter alguém que vai ser capaz de falar, cria, Senhor, um coração novo. Cria um coração novo. E tira as tranqueiras que tu queres tirar. Tá, tá. Ó, tá, tá, tá na Tua mão, Senhor. Muitas vezes nós não, né? Nós fazemos um contrato com o Senhor. Ó, tira isso, isso não tira. Tira isso, isso não tira. Tira isso. Aí Deus, né? Tem que ficar, tem que ficar diblando assim, ó. Entra no seu coração. Opa, isso não pode, isso não pode. O que que pode? Não pode nada. Né? Jesus entrou no seu coração assim, ó. Assim, sabe? Tudo cheio de número e toques. Dentro do seu coração. Ou você vai falar assim, entra no meu coração. E arranca esse coração. E faz um coração novo. Coração puro. Do jeito que tu queres. Eu não vou ficar pensando se isso tá certo, tá errado. Tu vai criar em mim um coração conforme tu queres. Sabe quando Deus levantou Davi e falou, ó. Esse é um rei conforme o meu coração. Deus vai fazer isso hoje na sua vida. Esse é um servo conforme o meu coração. Tá disposto? Ele vai deixar na mão dele? Amém! Espírito forte. Sabe o que que é isso? Ó. Crie em mim um coração puro e renova dentro de mim. Um espírito inabalável. Um espírito forte. Capaz de passar por qualquer teste. Por qualquer luta. E continuar firme. Amém? Não importa o que aconteça. Revolução, guerra, calúnia. Todo mundo te acusando. Você vai continuar. Sabe? Na linguagem de hoje fala assim, ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma nova e dá-me uma vontade nova e firme. Ou seja, uma vontade que eu ainda não tenho e vou ter. Ou seja, vontade nova, desejos novos. Amém? Motivações novas, necessidades novas, novas, essência nova. Tudo novo. Esse ano é o ano das novidades do Senhor, meu irmão. Toma posse aí, tudo novo. Sabe? Aqui, esse espírito vai ter essas situações aí novas. E firme, com segurança, com base, inquestionável. Um espírito que sabe o que quer. Amém? É esse espírito inabalável que eu desejo pra sua vida hoje. Agora pra terminar. Vamos lá pra Lucas. Pra nós podermos cear juntos. Lucas 6. Mateus, Marcos, Lucas. Evangelho de Lucas 6. Lucas 6, 43 ao 45. Evangelho de Lucas 6, 43 ao 45. Vamos ler versículo por versículo aqui e falar alguma coisa. Olha só. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Árvore boa dá o quê? Bom fruto. Árvore má? Mão fruto. 44. Por quanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem abrolhos e se vendimam uvas. Ou seja, nem de urtiga nós vamos colher uva. Não sei se tem alguém que tem um pé de alguma coisa. Pé de laranja, limão, que tá dando fruto lá. Tem alguém que tem... Amém. Tem alguém que levanta a mãe? Luísa. Aí. Amém? Olha só. Tem? Olha, isso é uma benção, né? Porque daqui a uns anos, assim, só pela internet você vai ver um pé de alguma coisa. Então, olha só. Pé do que que você tem? Tem acerola e aquele pão. Então. Vai chegar um dia na acerola, você vai chegar no pé de acerola, você vai passar assim, vai ver uns abacaxisão, assim. Vai ver o quê? Sempre? Acerola. Não tem como. Acerola virou abacaxi. É que eu tava com vontade. Acerola, minha amiga, o pé de acerola, né? Tem um pé de abacaxi, não rola. Não rola. Aquele pé de acerola sempre vai dar acerola. Entendeu? O pé de abacaxi sempre vai dar abacaxi. É mais ou menos isso. 45. Homem bom, do bom tesouro do coração, ó. Do bom tesouro do coração, tira o bem. O mal, do mal tesouro, tira o mal. Ou seja, lá dentro do coração, tem um mauzinho lá, né? Pode ser de coisas boas ou de coisas más. Eu declaro que no seu coração tenham coisas boas. Você possa tirar de lá coisas boas. Mais uma vez, Deus falando aqui de valores. O que vale mais pra você, né? Isso talvez precisa ser ajustado, conforme os conceitos de Deus. Porque aí de dentro, daí de dentro que você vai tirar. Porque ao contrário, você vai ficar fazendo teatro. Sabe? Vai ficar fazendo teatro. E não é ministério de teatro. Teatro, assim, de ser cristão. Fazer de conta que é servo de Deus. Sabe? Não é raro encontrar uma pessoa que às vezes está décadas. A vida toda. Sabe? Sem conseguir uma transformação. Representando uma vida toda. Será que não é um sofrimento isso? É um sofrimento. Deus não quer. Sabe? Em determinado momento, isso pode sair pela boca. Olha só o que fala aqui. Voltando aqui. Versículo 45. Vamos voltar para o 45. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem. O mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Sabe? Uma hora ou outra sai. Uma hora ou outra aquilo, né? Eu declaro que o seu coração aí esteja cheio do amor do Senhor. O seu coração esteja cheio da verdade do Senhor. Sabe? Muitas vezes, voltando a falar aí da árvore de acerola ou da árvore de laranja, ou pé de laranja, para que você tivesse um pé de laranja ali no lugar do pé de acerola, você vai ter que fazer nascer um pé de laranja, não é? Ou seja, não vai ter uma transformação. Vai ter que virar. Vou contar uma ilustração aqui. Eu já contei, mas vou contar de novo. Tinha dois príncipes, né? Que eles ficavam discutindo. Como que é? Será que um cidadão, uma pessoa realmente honrada, uma pessoa bem comportada, uma pessoa educada, ela nasce assim ou ela pode ser transformada? Será que... Aí ficaram os dois príncipes discutindo. O rei falou o seguinte. Vocês param de discutir e vão ter que provar essa situação. Vão ter que provar. Aí um príncipe, né? Um príncipe veio lá com um monte de ratinho, um monte de ratinho treinado, que bangueava, tocava trash metal, e aí os ratinhos olhavam tudo, né? Ratinho tudo lá. Aí, né? E ele falou, tá vendo? Eu treinei e eles se transformaram nisso daí. Aí de repente, né? Eu guardo os ratinhos, os ratinhos tudo enfileirados lá, agora veio o príncipe com um gatinho. Gatinho com smoking, assim com a borboletinha, como que chama aquele negócio assim? Frack. Frack. Com o frack e a cartolinha. Entrou assim com uma bandejinha de chocolate, andando com dois pés assim. O melhor ratinho, né? Mesmo que eu não tô tendo trechimento, tô melhor. Aí serviu o rei, serviu o outro, e o gatinho tava lá. De repente o gatinho veio, aquele monte de ratinho, ele jogou a bandeja, meu irmão. Jogou a bandeja e saiu correndo. Os ratinhos... Deixaram ser metaleiros latinhos, e o gatinho deixou de ser garçom, e ó... Ou seja, a natureza, a natureza do gatinho, se manifestou, né? Ele não ia... Sabe, por mais que ele foi treinado, por mais que ele fosse, não pode, isso não pode, isso não pode. Naquele momento, esqueceu tudo, todo o treinamento, esqueceu que ia ganhar, depois daquela apresentação lá, um bifão, né? Esqueceu tudo, ele consegue correr atrás do gato. O que que será que precisava? O que será que precisava? João 1, 11, vamos lá. João 1, 11. Apertinho aí, Lucas. João 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu amor, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. tinham-lhe podermos também parecidos. Senhor, o que que eu preciso aí, para nos conforme? É necessário você, nascer de novo. O gatinho precisava nascer de novo. Para ele ser uma pessoa educada, uma pessoa que não ia correr atrás de rato, ele precisava nascer de novo. E eu preciso nascer de novo. Eu preciso de um coração novo. Amém? Eu preciso que o coração de pedra seja transformado no coração de carne. Eu preciso disso. A partir disso, o Senhor vai fazer o que ele tem para fazer na minha vida, na sua vida. Não é de treinamento, não é para fazer de conta, não é para mostrar para ninguém. É aqui de dentro. Amém? É aqui de dentro. Hoje, você tem oportunidade, eu tenho oportunidade de colocar. Senhor, ó. Crie em mim um coração novo. Um espírito forte. Um espírito que aguenta os trancos. Um espírito que não vai te negar. Um espírito que vai fazer com que esse coração aqui, ó, não seja seduzido por nada. Um espírito que vai fazer com esse coração puro se mantenha puro. Por onde eu passar, não vai importar. Por onde eu pisar, não vai alterar. Porque ele vai continuar puro. Porque eu vou ter esse espírito reto. Esse espírito na banal. Vamos ficar de pé? Isso não é uma questão de... para fazer de conta. Está cheio, cheio de igreja que o que importa é a aparência. O que importa é você mostrar que você é obediente. O que importa é você mostrar que você está fazendo tudo o que mandou você fazer. Você não é vaquinha de presépio. Viu? Você tem os seus desejos. Você tem o seu livre-arbítrio. Você tem a opção hoje de falar, Senhor, eu quero que tu faças aqui. Cria aqui o que eu preciso, Senhor. Eu não quero ficar... Sabe, é a mesma coisa de você chegar lá com um aparelho lá, o teu computador, e querer que o técnico lá conserte algo que não tem mais jeito. Você fala assim, ô, o técnico aí, conserta aí, tal. Ele fala, não, não tem jeito. Isso aqui tem que trocar. É muitas vezes a nossa situação. Hoje o Senhor tem que trocar o seu coração. Hoje o Senhor tem que mudar isso, porque vão vir através disso novos desejos, novas vontades, motivações corretas. tem gente aqui que está brigando com certas situações na sua vida há muito tempo. Tem gente notando contra situações que às vezes que você nasceu com isso, pode ser um nervoso, pode ser o teu jeito de ser, pode ser situações que você se sente quando pratica longe de Deus. Pode ser situações que você não percebe e outras você percebe toda hora. Não importa. E você fala, eu já orei, 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 jejuei, 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 já li dez livros, já me aconselharam. Hoje o Senhor está falando para você, pede para mim um coração novo, pede para mim um coração novo. Deixa eu entrar aí e fazer a limpa. Deixa eu entrar aí e tirar o que eu quero. Ah, Senhor, mas eu não pedi por essas coisas, eu não sei como que elas vieram. Satanás, põe! Lá no Jardim do Ébio e ganhou essa autoridade, é necessário você tirar essa autoridade da mão dele e falar, o domínio da minha vida está na mão do Senhor e se ele quer criar hoje um coração novo, ele vai criar. Eu sei o que é isso, levanta a sua mão, eu quero coração novo, um espírito inabalável. Ah, ninguém vai te comprar, meu irmão. Ninguém vai fazer a sua cabeça, ninguém vai te seduzir, ninguém vai, sabe, fazer você trocar a verdade por um engano. espírito inabalável. Deus tem um futuro pra você. Às vezes você está pensando muito na sua vida, mas o Senhor te escolheu pra você abençoar milhares, milhares de pessoas. Você está preocupadíssimo com você. Ele, Ele quer que você esteja bem pra poder te usar. Ele quer que você esteja bem pra ser um arauto dEle. pra levantar esse cajado que Ele entregou na sua mão. Mas tem que ser um coração novo. Tem que ser de uma maneira irrepreensível. Porque existe um acusador que vai estar sempre no seu pé querendo te acusar. Mas Ele não vai ter como te acusar porque nenhuma acusação há contra aqueles que estão em Cristo. Nenhuma acusação há. Então levante a sua mão e não hesite. Fala assim comigo. Senhor, bota o fundo. Deixa eu sair lá de dentro porque lá de dentro é onde funciona o negócio. É lá de dentro. Não é de fora, não. Você teve muito tempo preocupado com as coisas ao seu redor. O Senhor, o que é que você se preocupa com o que tem aí dentro de você? Fala assim, Senhor, nesse dia, tira de dentro do meu coração essas coisas que não te agradam, que não condizem com o meu chamado. Não condizem com aquilo que tu queres na minha vida. Senhor, o meu negócio é contigo. Não é com o homem. Não é com a aparência. não é com o que vão pensar ou deixar de pensar. O que importa é te agradar. E se para te agradar, é necessário que eu nasça de novo. É necessário que todos os meus conceitos sejam transformados. Eis, eis-me aqui. Senhor, me limpa, me transforma, faz um novo homem, uma nova mulher, em nome de Jesus. Eu declaro agora, Senhor, eu quero ver a tua transformação. Eu quero ver, Senhor, o que tu és capaz da minha vida, Senhor. Eu não quero mais viver um só segundo fora do teu querer. E é para tu, Senhor, que eu quero fazer isso. Porque eu declaro, Senhor, que tu és a minha salvação. Todos os conceitos, fala com força, todos os conceitos errados, valores errados, onde eu tenho feito essas coisas. O tesouro da minha vida, o mais importante da minha vida, seja hoje mudado, transformado. Tu és o mais importante. O teu caminho é o mais importante. E eu declaro, Satanás, para trás de mim, porque o meu coração é lavado e remido pelo sangue do cordeiro e cheio da unção, do amor, do poder de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Ah, Senhor, acima de mudança de comportamento, Senhor, eu declaro mudança de coração. Eu declaro mudança da essência. Aleluia. De olhos fechados. Por favor, de olhos fechados. Não pensa mais no erro. Não pensa mais no pecado. Foi feita uma lavagem aí. Você crê? Foi feita uma limpeza. E alguns uma cirurgia. Só basta você crer agora. as tentações, as coisas de fora vão continuar fora. Não deixe entrar. Não alimenta o pensamento. Não alimenta que você vai ver que vai morrer. Vai morrer de fome. Depende de você. Ele está pronto e já fez a parte dele. Eu quero fazer um apelo para você que veio aqui pela primeira vez. Todos os olhos fechados. talvez você entrou aqui a primeira, segunda. Não sei quantas vezes você já veio. a parte dele. Tchau. Tchau. Tchau.